Essa menina que ela bebeu parada, vem jogando, você tem um valentão, não vai lá fora, não vai lá fora, não vai lá fora, não vai lá fora, eu senti ela, tá parada, vai lá fora. Mariana Fagundes, não mexe o meu amor! É, sei que você sofre, pensei em tudo que me fez e fui pro barbeiro até cair. Louro de Cedrias. É pra morrer que é porra de cachaça, é pra solter que eu sou pra diga saca e não já foi por você. Iê, 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 iê. E você decidiu parar de fazer finaça, você vem me provocando e eu tô rindo de você. Não quero nem de graça, eu tô ficando louca, eu pedi que nunca mais eu beijar sua boca. Não quero nem de graça, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, eu pedi que nunca mais eu beijar sua boca. Mas você chegou em casa, Mariana Fagundes, não mexe o meu amor! É, sei que você sofre, pensei em tudo que me fez e fui pro barbeiro até cair. Louro de Cedrias. É pra morrer que é porra de cachaça, é pra solter que eu sou pra diga saca e não já foi por você. Iê, 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 iê. E você decidiu parar de fazer finaça, você vem me provocando e eu tô rindo de você. Não quero nem de graça, eu tô ficando louca. Não pedi que nunca mais eu beijar sua boca, mas você chegou em casa, eu tô ficando louca. Não pedi que nunca mais eu beijar sua boca, mas você chegou em casa, eu tô ficando louca. me�로, vai pegar o vale em dia. E aí te sai, e aí te sai. E aí te sai, e aí te sai. Na porta da festa, na porta, ele sai. Elas são maravilhas, elas são demais. Você vai te chamar por pra mim, eu te quero demais. Agora, vem como cinco, é o Natal. Igual, e tem que sai. Em que sai, em que sai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL